Senhor Jota Vieira, eu quero louvar a Deus pela saúde de Jota Vieira, que esteve enfermo, mas graças a Deus já está de volta, está nessa casa, meu amigo Jota Vieira, eu quero desejar muita saúde, muita paz. Jotinha, que Deus possa me amar sobre a tua vida, a função dobrada do Espírito Santo é nós. Mas, falando hoje do Espírito de Jaguara, eu quero parabenizar o prefeito Alguém Martins pela nomeação do chefe de gabinete da Secretaria da Agricultura, Luiz Sospa, data-se de uma pessoa exemplar, super competente, que chegou ao lado de Alexandre Monteiro, fazer um belíssimo trabalho em prol do homem do campo, da zona rural de Feira de Santana. Nós sabemos que o nosso povo, que os nossos irmãos, tem sofrido com essa feita terrível, com esse som causticante, que tem matado muitos animais, que tem feito com que famílias não tenham água nem para cozinhar, nem lavou a roupa, e a dificuldade já é muito grande para beber. No distrito de Jaguara, eu tenho enfrentado esse problema, nós estávamos com mais de 380 tanques comunitários sem água, mas, eu quero agradecer o prefeito Alguém Martins pela agilidade, o secretário, o competente, o secretário Alexandre Monteiro, que tem dado uma atenção especial, que é meu nome, Curuquia, que agora é o único distrito, que a extensão de rede de água da invasa é muito pequena, e aonde tem instalação da invasa, não quer água, mas a gente já está resolvendo essa situação, para resolver. E nós pedimos ao prefeito Alguém, em caráter emergencial, ele já assinou, o aluguel de 4 caminhões-espírito a fixo, para atender aquele povo carente da zona Rolado de Jaguara. Não temos condições de abastecer só por 2 ou 3 caminhões, a gente precisa comigo, de 4 ou 5 caminhões, e aí eu quero agradecer o prefeito, que foi muito solisto, com o homem do campo, com o povo de Jaguara, e assinou, e o secretário Alexandre Monteiro já está votando as providências, para que esses caminhões estejam alugados, e o meu povo, a minha família jaguarense, possa ter água para beber, para tomar banho, para lavar roupa e para cozinhar, e até, diante das possibilidades, poder abastecer as suas aguadas, logo após o abastecimento das suas famílias. Também pediu o prefeito, ele já autorizou, cavar poços artesianos, e aqui está lá, 10 sanitizadores, ali naquele distrito, pedindo 10 poços artesianos, e o prefeito, que é de mal, já autorizou, já está em andamento para aquele distrito. Também, veio a nossa situação, meu nome, Jair Ferreirinho, ou Cesarinho, que o prefeito, mandasse me citar em parâmetro emergencial, tratores, esteira, regras, cavadeiras, porque os dentes estão secos, e a gente precisa aproveitar, meu nome, Curuta, antes das tragoadas, limpar as aguadas do nosso povo. Obrigado, Fabé, porque já mandou, e o Alexandre Monteiro, já mandou a licitação, já está fazendo levantamento, para alugar vários retos de escamadeiras, e tratores de esteira, para atender o homem do campo, para atender você, Jair Ferreirinho, porque você tem vereador, você não tem oportunista, você não tem vereador mentiroso, você não tem político mentiroso, você tem seu filho, que luta, que passe na mesa, que briga, que não tem medo, que não tem medo, de sofrer desgaste, para lutar em nome do seu povo, que não tem medo, de bater de frente, com os poderosos, em defesa do seu povo. Aqui estou eu, filho de Otário Barbosa, do seu Misa, e de Angelina Ferreira Barbosa, filho de Jaguara, para lutar por Jaguara, como que eu lutar por Feira de Santana, tenho lutado por esses bairros, tenho lutado pela minha cidade, mas não posso ignorar o meu povo, o meu povo que tem sofrido, o meu povo que está harmonizando por falta de água, por falta de infraestrutura, e nesse momento, eu quero agradecer ao prefeito Roberto, e quando o mundo quer se afastar, eu vou encostar, eu vou encostar, eu vou encostar, porque o meu povo está sofrendo, e eu sou carente do meu povo, e as aguardas vão ser limpas, vão ser em Deus, o mais rápido possível, e eu fico muito feliz, eu me emociono, eu não vou colocar o que, assim como você fala, que eu falo de Jaguara, eu me emociono, e quero agradecer ao deputado Mário Medo Monte Júlio, ou eu ouvir Júlio se falar, ah, mas o deputado matou o deputado, matou o deputado, ou Júlio, ou Júlio, é o seguinte, o deputado Mário Medo Monte Júlio, tem que ajudar o meu, nós votamos no deputado, então me arrependemos, votamos antes, Paulo Magalhães, e já agora hoje temos a dor, e a gente tem lutado, coloquei agora nas emendas, nas emendas parlamentares, 294 mil, para comprar um camelo vivo, a de 15 mil litros, o próprio instinto de Jaguara, 294 mil, e pelo orçamento, a gente viu que fica em torno, de 274 a 275, mas colocando o seu peito no chino, colocando o seu Jair Cesarino, 294 mil inflação, para que o prefeito, possa adquirir, um caminhão novo, para aquele povo, para que o meu povo, a medida, o sofrimento, eu sei que o caminhão só, não vai resolver, mas é começando, como a doia, para vencer o verão, com fé em Deus, e no Deus Todo-Poderoso, vou começar, com o caminhão pica, e com fé em Deus, com fé em Deus, e nos meus aliados, com prova, iremos adquirir, até o final do meu mandato, dois, ou três, canhão vivas, e récos, para atender, o povo da zona rural, e para todo, parar, a terra do meu povo, muito obrigado.